Fala pessoal, aqui é o Felipe do Muito Supremo e sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa Maratona BNSHED aqui no canal. Terminamos a nossa última parte com uma média de 230, 240, mais ou menos o que estamos aqui. E eu falei para vocês que o nosso objetivo nessa parte agora é ver se a gente conseguia chegar aos 300 de população. Por enquanto, não estamos tendo muitos problemas. Nossa comida se estabilizou aqui na parte dos 10 mil, 11 mil e a Firewood, que estava sendo uma dificuldade nossa, já está estabilizando mais ou menos. A gente precisa de mais gente para servir como Forrester porque, na verdade, nosso grande gargalo aqui é a madeira mesmo. Não é nem a produção de Firewood, mas sim é a madeira que não tem absolutamente nada. Vamos ver se a gente consegue resolver esse problema nessa parte e tentar, pelo menos, vender e comprar outras coisas, né? Olha o cara trazer muita coisa. A gente plantou também algumas abóboras. Vamos dar uma olhada nelas? Olha que campo bonitinho aqui, ó. Então, esse balde aqui deu uma figura, um JPEG ali. Está muito feio. Olha isso, velho. Não, isso aqui está muito horroroso. É tipo um balde e tem uma foto, assim, das abóboras ali. Não, ficou feio. Mas essas daqui estão bonitinhas, ó. É o campo de abóboras. É o campo de squash. Essa aqui é para o povo jogar. Eu não sei ainda o que é squash. Dentro da parte passada, essa aqui, eu esqueci de pesquisar. Então, se não for berinjela, é algo parecido com berinjela. Eu não sei nem como é que chama berinjela em inglês. Os nossos outros campos estão ótimos. Eu também fiz mais um pomar aqui em cima, né? Só para completar espaço mesmo. Quando eu lembro, eu reclamei bastante que faltam coisas para decorar aqui. Bem, nós estamos lotados de igreja aqui. Então, eu acho legal a gente fazer mais uma igreja para a gente. Olha, o cara comeu berries. Não, o cara comeu negócios venenosos, né? Berries venenosos e morreu. Por que ele foi comer isso aí? Tem comida demais na minha cidade. Ele não precisa de fazer isso. Meu Deus do céu. Tá. Aqui, eu acho que vale a pena fazer, então, mais uma igreja. E vamos fazer mais um well desse. Tem um aqui. Tem um ali. E eu vou começar a fazer um desse lado também, né? Fala, Felipe, para que você vai fazer esse well? Porque depois que aconteceu aquele mega incêndio na cidade, eu não tenho a mínima ideia como faz para pará-los. E eu vou fazer, assim, a questão de maluca. Que é colocar wells para todo lado agora. Poços. Vamos ver se pelo menos assim evita mais um incêndio generalizado. Porque aquele a gente ainda conseguiu dar conta. Porque foi uma parte da cidade aqui que não tinha tanta coisa assim, né? E foi só aqui. Agora, se pegar fogo por aqui, começar a pegar fogo nas minhas construções de produção, vai ser um inferno. Vai ser basicamente um game over. O que esse povo está fazendo aqui, meu Deus? Ah, eles estão pegando aqueles recursos. Então, tem muita gente que está parada porque está lotado, né? Por exemplo, com as roupas aqui no caso. Vou até aumentar o limite de roupas para 250. E vou aumentar... Queria aumentar o limite de ferramentas também, né? Roupas e ferramentas consomem recursos que a gente necessariamente não usa para fazer mais nada. Não usa para sobrevivência, né? Então, acho que a gente pode aumentar. Porque, por exemplo, usa couro, usa lã, usa iron e usa carvão. Então, pode deixar eles fazendo isso aqui. Agora que eu tenho mais pedras, para a gente fazer mais umas duas casinhas aqui, né? No começo, lembra quando eu falei que a gente ia regrar casas? Pois é. Nós estamos fazendo isso de jeito nenhum, né? Construindo casa para cacete aqui. E agora eu tenho que esperar a próxima leva de pessoas a virarem adultos. Para eu ter um pouco mais de laborers. E eu vou aproveitar esses laborers para construírem algumas coisas. Incluindo o que eu acredito ser mais uma igreja. Talvez mais um mercado aqui também. Vou até fazer umas duas para marcar. Então, aqui... Casas só vão vir até aqui, né? Deixa eu marcar isso com mais uma casa. Para eu saber onde é que vai a rua. Aqui. Agora essas ruas vêm para cá. E eu posso construir, então, uma igreja para cá. E um mercado aqui no meio. E expandir um pouco mais as casas para cá. E aqui está uma boa área também para fazer algumas plantações. Depois, né? Vamos mandar eles pegarem mais recursos. Está vendo? Ah, os jovens agora viraram adultos. E eu vou aproveitar enquanto eles estão em estado de laborer. Para pegar mais alguns recursos aqui para mim, velho. Deixa eles devastarem essa parte aqui. Eu vou fazer um estoque aqui perto. Para eles poderem pôr. Vamos fazer aqui, né? Então, estoque pile aqui. Estoque pile aqui. Só para eles poderem pegar mais rápido e deixarem os materiais aqui. Em vez de terem que ir toda vez para lá, para ir mexer nisso aí, né? Olha. Gente, vou colocar mais forester. Olha que madeira que está faltando aqui para a gente. E agora que estamos com mil, eu vou aumentar mais um pouco o nosso estoque de firewood. Porque está vindo mais um mercador aqui. O que será que ele trouxe para mim, velho? Peach seeds. Ah, eu quero sementes de pêssego. Squash eu já tenho. Vamos. Ou eu vou arriscar, vai. O pessoal vai pegar um pouco de madeira agora. Eu quero comprar as sementes de pêssego. Falta muito pouco. Eu quero desbloquear tudo. Então, falta um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Para eu conseguir realmente desbloquear. Então, aqui, quatrocentos ainda não vai dar. Ele tem que dar seiscentos e vinte e sete. Acho que foi o negócio certinho aqui. Eu coloquei só seiscentos. Seiscentos e quarenta. Traga mais quarenta aqui para mim. Vai. Coloca. Um bobo preguiçoso, né, velho? Quarenta de firewood. E não, caralho. Isso, troquei. Agora, vou vir aqui. Voltar o meu estoque para cem. Pronto. Tá, jóia. Então, sementes de pêssego. E pêssego é no pomar. É, legal. Eu vou construir um pomar. Vamos ver onde é que vai ficar legal. Eu quero fazer um quinze por quinze mesmo. Então, aqui não cabe. Aqui não vai dar. Eu vou fazer mais casas aqui depois. Eu acho que eu vou fazer esse pomar para cá. Isso. Falta fazer uma ruazinha aqui, né? Vou fechar isso aqui. Ah, que pena que não vai poder passar a rua ali. Mas eu acho que aqui embaixo passa. Beleza. Então, o povo andando para lá. Deixa eu secar isso. Vou fazer mais ruazinhas também. Só para ficar mais... Mais bonitinho. Está vendo? Essas as montanhas estão me atrapalhando demais, demais, demais. Então, eu vou colocar umas plantações para cá. Acho que cabem mais duas. E eu coloco mais casas. A organização acaba ficando meio que bagunçada. Mas com a nossa geografia, não tem muito jeito de organizar melhor do que isso, não é. Isso não vai virar bagunça mesmo. Olha, nove laborers. Vou colocar mais dois florester. Mais um stone cutter. 32%. E acho que eu já... Eu vou construir uma próxima query para a gente já. Elas são... É um negócio grande, né? Que ocupa muito espaço. Eu já quero definir o lugar dela bem antes. Então, acho que eu vou colocar ela bem aqui, ó. Eu acho que aqui está joia. Poder deixar construído. Porque assim que acabar essa outra query aqui, eu já quero que os trabalhadores simplesmente vão para a outra, né? Eu não vou colocar mais trabalhadores para pegar pedra. Eu acho que isso é um desperdício. Só esses 13 aqui que estão aqui já estão ótimos, velho. Só quero que eles vão para isso. Não vou colocar 30 pessoas para pegar pedras, não. Como que estão nossas minas também? 66% e 71%. Também não estão muito ruins, não. Não vou colocar mais um pouquinho. Deixar aqui em 400. E aqui o nosso pomato. Até agora o pomato preguiçoso aqui, cara. Deixa eu aumentar um pouco dos builders. E eu vou construir mais algumas casinhas de pedra. E aqui ficou um a mais. Então, essa aqui. Vou fazer bem aqui, ó. Pronto. Eu quero ver... Ah, pronto. Então, eu quero píssegos. Isso. Colocar mais uns dois fazendeiros. E aqui, a gente vai fazer a nossa super igreja. Antes, deixa eu só ver o que esse mercador tem para a gente. Ah, comida. Não, eu não quero. Vamos ver se dá para a gente pedir alguma coisa interessante para a próxima visita dele. Não, ele só tem muita comida, né? Eu não sei se alguém faria, por exemplo, uma civilização onde a comida viria toda por troca. Acho que aqui não compensa, né? Já que o mercador vem sempre... Se você não sabe a constância que o cara vai ver, eu acho que não vale a pena você fazer, por exemplo, uma cidade. Simplesmente fica só cortando madeira e compra toda a comida através de troca. É uma pena, né? Porque eu acho que o jogo devia abrir essas outras possibilidades. Ao invés de deixar, tipo, só essa maneira de jogar, né? Então, eu ia fazer alguma coisa... Ah, tá. Eu ia construir a nossa nova igreja. Shadow. Nossa, o pior que eu tô tá bem ali, né? Deixa eu fazer aqui. Os mercados... Não estão mais tão cheios assim. Estou pensando em colocar mais um mercado por aqui, ó. Agora é só esperar nossos pêssegos crescerem. Vamos dar uma olhada como tá a produção dos nossos pomares. Então, Chestnut 358. Tá triste. Esse aqui vai produzir pouco, infelizmente, né? Já que a gente fez um espaço mínimo. Mas vamos ver esses daqui que são 15 por 15. Então, 170, 451, 601. 784 isso aqui? Isso é miséria. Nossa, esse daqui tá produzindo mais que aqueles grandes lá. E esses daqui? Vamos dar uma olhada nas nossas produções de... 861. Muito ruim. Ah, esse aqui tá bom, ó. 931. Esse aqui, ó. 879. E o Pumpkin, 515. Ainda é muito pouco. É, nada... Nenhuma dessas fazendas batem nos nossos coletores. Vamos ver quanto que eles estão produzindo esses daqui. Esse aqui tá produzindo mil. Mais de mil, né? Esse aqui também. É, esse aqui um pouco menos. E esse aqui um pouco mais. Então, até agora, Gatherer's Hut ou Nano no endgame aqui desse jogo. Ainda é a coisa que mais produz, produz mais do que os meus grãos, né? Eu vou começar a pensar em fazer mais Gatherer's Hut, né? Abusar, basicamente, desse sistema. Só, quando a gente descer a comida, eu vou estar lá para uns... Vamos deixar 7 mil. A gente tinha estabelecido primeiro como 3. E agora eu vou deixar 7 mil, né? Menos de 7. Não vai rolar. Aí a gente vai voltar a abusar das Gatherer's Hut. Até lá, nós vamos brincar de fazendinha. Deixa eu colocar mais fazendelos. Para garantir as coisas. E nossa madeira finalmente tá subindo de novo. E com isso a Firewood. Então, eu vou clicar... Tá? Deixar 700. Vamos colocar uma pessoa para trabalhar na igreja. Devoto. Nossa, e do nada já deu umas 59 membros, né? Assembleia de Deus isso aqui. Meu Deus do céu. Pronto. Ah, e eles já terminaram também de construir as outras casas. Então, vamos construir mais algumas. Eu falei que a gente ia tentar chegar em 300. E a gente está em 110... Não, 210... Quase 250. A população está aumentando bem. A gente só precisa mesmo de mais algumas casas, né? Vou construir umas desse lado também. Mais dos centros. Essas aqui são mais valorizadas, né? E vou colocar algumas ruas aqui. Eu não vou investir em ruas de pedra, não. Eu construí essas aqui e eu achei que não valeu muito a pena. Eu acho muito melhor guardar a pedra para fazer casas de pedra. Eu acho que os moradores vão acabar gostando muito mais do que apenas as ruas. Deu uns 15 mil de comida, velho. Nossa Senhora. Meu Deus. Eu vou aumentar, então, 15 mil para 17 mil. 20 mil. Vamos deixar em 20. Pronto. Não quero que essas fazendas parem. Sendo que ainda tem produção. E a gente vai ter que fazer mais um mercado para isso. Definitivamente, sim. Vamos ver o que esse mercado tem. Hide, coat, steel, tool, stone e wound. Não, não quero. Ah, eu quero o wound. Ele só tem 5. Nossa, que miséria. Onde que vale? Deixa eu que... Tô com tanto firewood assim para poder gastar em wound. Eu vou comprar. O wound serve para fazer aquelas roupinhas mais quentes. Eu definitivamente quero usar. Já que as nossas ovelhas simplesmente... Sei lá o que aconteceu com elas. E as nossas galinhas. Alguém me falou que eu matei elas. Meu Deus. Assassino. Vamos fazer então o mercado. que eu falei que a gente precisa. Já que eu coloquei 20 mil de comida. Olha aqui a área do mercado, né? Vou fazer... Eu quero que ela alcance mais para cá. Vou fazer ele mais para cá aqui. Alcanço as outras casas ali também. Vamos ver a área desse mercado. Então essa que está pegando ali. E essa que está pegando aqui. Está abordando muito bem essas casas. E esse aqui mais para baixo. Vou deixar ele aqui. Eu coloco mais casas. E coloco mais outras aqui. E ele consegue dar conta de tudo. Vamos montar os builders. Eu acho que eu vou precisar de mais Forrester também. Então eu vou construir mais um. Pelo menos mais um, vai. Forrester's Lodge. Pode ser aqui. Não, não construiu? Tinha alguma coisa bloqueando a passagem lá. Vamos aproveitar esses lembras. Deixa eles pegarem essas pedras. Ninguém vai usar essas pedras aqui mesmo. Para construir mais algumas casinhas de pedra. Já terminou de construir essas. Então eu vou fazer mais algumas. Ah, essa aqui é do centro aqui. Nossa, tem um negocinho ali que não vai dar. Meu Deus do céu. Que coisa chata. Essas mini coisinhas. Então eu vou construir aqui. Que eu aproveito o espaço. A abordagem desse mercado. Essa cidade, tipo, menos planejada. Que já existiu na história, né? Só que com mais essas três casas. Eu acho que a gente consegue alcançar os 200. O problema é que a nossa quantidade de crianças e estudantes. Já está ficando muito grande em relação à proporção de adultos. Eu não quero muito bem isso aí não, né? Eu estou pensando em fazer então mais uma fazenda de trigo. Será que está produzindo mais? É 1.364. Não, 1.460. Isso aqui. 1.500. Nossa, que boa temporada, né? Muito boa essa temporada. Vou fazer mais uma fazenda. Porque como vocês podem ver, a comida está decrescendo. Eu vou aproveitar esse espaço aqui. 15 por 13. Não dá. Tem que ser bem aqui, ó. 15 por 15. Isso. Isso aqui vai ser... Eu queria um mercador para construir uma coisa mais legal, velho. Mas repolho parece que dá muito, né? 1.460. Engraçado que ele colhe um pouquinho do outro também, né? Você vê que ele squash e colheu 28 de cabbage, né? Ele basicamente colheu um pouco do outro ali também. Tá. Eu vou colocar... Eu acho o trigo bonitinho. Mas eu acho que o povo gosta de repolho. Então eu vou colocar aqui. Diminui um pouco dos builders. E vou esperar um pouquinho essa nova leva de criança 51, né? Então... A gente estava falando no começo dos vídeos de um quinto a proporção. Nós já extrapolamos isso aí, né? É. Eu acho melhor aguardar um pouco antes de realmente fazer... Deixa eu colocar mais gente aqui no mercado. E agora esse aqui que está trabalhando. Eu não sei muito bem a vantagem de você ter mais gente no mercado, além de só fazer transporte, né? Então, se colocar mais gente, o mercado enche mais rápido. Mas eu posso colocar, tipo, até 12. Será que... Nossa, peraí que você vai usar esses 12, né? Eu acho isso meio exagerado. Eu até... Eu não senti nenhuma necessidade de fazer isso. Pelo menos não até agora, né? Nossa, como ele cresceu. Também tem um cara com fome aqui, ó. Tem um cara com frio. Talvez mudar isso aqui. Seja realmente colocar mais gente e o povo não sofreu tanto assim, né? Ai, ai. Vamos dar uma olhada panoramicamente na nossa cidade. Nós estamos com muitas construções. Olha esse cara com frio, tá vendo? Acho que está muito longe. Ele vai lá buscar, olha. Nossa, tem muita gente morando aqui, ó. Mas eu acho que está bem de joia, né? Por uma vila. Eu acho que aqui já está ficando bem bonito. Eu acho que, por mais que esteja desorganizado essas coisas, eu acho que, se olhando por cima, assim, dá para perceber que... Ela está se organizando em volta do rio e fazendo esse tipo de coisa. E está meio que ficando da maneira como eu imaginei mesmo. Eu estou achando isso bem legal. Vamos ver se a gente conseguiu atingir a população. Não. Ainda estamos aí em 260, né? Pois é. Vou ficar devendo, então, para vocês. Nós não conseguimos chegar aos 300. Mas eu espero que sim, né? Não tem... Infelizmente, não está tendo muita coisa para ver. Eu vou comprar... Deixa eu comprar umas galinhas. Olha, eu vou comprar umas galinhas. Seis galinhas. Eu não quero que minhas galinhas morram. Então, eu vou comprar essas seis. E aqui, onde tem ninguém, vou colocar galinhas. Tickets. Está de joia. Me cortou as galinhas, então. A gente termina essa parte. Vou ficar devendo os 300 de população para você. Mas, felizmente, nós, pelo menos, vimos mais conteúdo do jogo, né? Ainda estamos vendo muito mais crescimento aqui em Banish. Espero que esses vídeos estejam sendo úteis para você. Por agora, eu vou ficando por aqui. E, se forem ter mais partes, claro, eu vou deixar o link para vocês aí na descrição. E, se forem, eu vou deixar o link para vocês aí na descrição.